Próximo inscrito, vereadora Marisol, com a palavra. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, quem está nos acompanhando também. Eu gostaria muito, vereador Felipe, o senhor sabe que o senhor é muito uma inspiração no trabalho aqui também para mim, gostaria muito de poder dizer como o senhor, assim, eu, obviamente, votarei favorável. Ainda não é o óbvio para mim. E vou explicar com muita clareza para vocês o porquê. Questão de ordem, vereadora. Muito obrigada, ainda estamos no Felipe, vou pausar. Muito obrigada. Gente, aqui a função tripla é difícil. Muito obrigada, vereadora. Agora sim, vamos lá. Eu tiro um pouquinho, sai um pouquinho antes daqui. Vamos lá. Eu gostaria muito que fosse óbvio, até porque quando a gente lê a emenda dessa moção, moção de apoio à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação, para mim é óbvio, sim. Eu tenho uma mãe professora, está nos assistindo, está na praia, com certeza está vendo, está sempre vendo. Uma professora estadual, aposentada, que já passou por essa situação, trocou município por estado quando o estado pagava muito mais. E sofre muito com isso tudo. E, obviamente, a gente acompanhou ao longo da vida todas as dificuldades de trabalhar 60 horas, enfim. Mas então por que não é tão óbvio para mim? Porque quando a gente lê essa moção, com um pouquinho de atenção, cada uma das suas palavras, a gente vai ver o porquê talvez possa parecer ao vereador Marcon que essa é uma moção do PT. Porque ela tem, independentemente disso, um viés bastante ideológico nas palavras que estão aqui. Tem sim. E aí eu não entendo dessa forma. Então, aí isso me deixa em dúvida e eu estou sendo absolutamente franca com vocês, porque eu realmente ainda não sei de que forma eu vou me posicionar em relação a isso. A emenda é óbvia, a necessidade de reposição salarial, das perdas salariais para os trabalhadores de educação, é óbvia. Eu tenho certeza que o governador teria vontade de duplicar o salário, se não mais, tenho certeza disso. Mas tem algumas questões aqui que me preocupam. Então, eu vou dizer para vocês que mesmo votando favorável pela emenda por acreditar nisso, se isso acontecer, eu quero fazer isso com várias ressalvas. Aqui diz assim, no primeiro item, e talvez as pessoas não tenham prestado tanta atenção à leitura do vereador Lucas, mas é importante que a gente esteja atento a isso, não pode assinar ou votar qualquer coisa sem prestar atenção. Como é público notório, a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da educação amarga um intenso processo de empobrecimento sem qualquer reposição salarial desde novembro de 2014. Concordo plenamente. E aí diz, agravados pela recente perda de direitos com aprovação de mudanças em planos de carreira, eliminação de vantagens e assim, assim. Discordo dessa parte. Eu estava lá na Assembleia, a gente acompanhou e a gente sabe o quanto era necessário, o quanto isso era importante e não existiria outras formas de resolver problemas. E nós sabemos também que isso é na teoria, porque muitas pessoas, dentro de um escalonamento de contribuição previdenciária, passaram a pagar menos e não mais. No segundo item diz, por mais de 60 meses, os profissionais de educação receberam salários atrasados e parcelados. Foram 57 meses. Eu gosto de ser literal, então já não está certo por mais de 60. Concordo explicitamente quando diz que sem saber o dia do salário, a gente não consegue se organizar na vida. perfeitamente, concordo com isso tudo. Então, tem muitas situações nesse sentido. E quando a gente fala em 57 meses de salários parcelados, o que é realmente um absurdo, que bom que o governo do Estado conseguiu, diante de todas essas mudanças que foram acontecendo, necessárias, muitas vezes impopulares, mas necessárias, colocar os salários em dia. Há outros vários questionamentos que eu faço, e um deles, eu quero que fique claro, a minha ressalva também, é o 10, quando fala da tal lei complementar 173, a gente já cansou de falar dela aqui. E aí diz aqui que a lei aprovada pelo Congresso, apesar de vetar reajustes, o texto não menciona a reposição salarial, já existem casos concretos de concessão. É importante que a gente ressalte que não é bem assim. Nós estamos numa casa legislativa, a gente precisa sempre bater na necessidade do que é lei, do que é legal, do que é correto, do que não vai nos comprometer ali na frente com o Tribunal de Contas, e não é possível a reposição salarial neste momento. Então, se neste momento, um dos meus critérios para votar favorável, é porque não diz aqui que tem que ser este ano, não diz aqui na emenda, claramente, que a reposição das perdas salariais este ano agora, porque agora não pode, está na lei que não pode. Mas concordo plenamente quando diz lá no fim que é uma categoria que tem trabalhado dobrado, e aqui não diz que as outras não, mas sim, tem trabalhado dobrado. Os professores que estão me acompanhando, a gente conversa tanto sobre isso, de fazer aula por todos os tipos de plataforma, aula presencial, aula não sei o quê, enfim. Então, eu estou com o coração aberto dividindo com vocês aqui que eu ainda tenho muitas dúvidas, porque a necessidade de reposição das perdas salariais para os professores, principalmente os estaduais, é muito mais do que necessária, realmente é urgente, mas tem ainda alguns critérios aqui que me parecem um viés mais ideológico do que o sentido efetivo e a necessidade. Os professores merecem e precisam, sem dúvida nenhuma, essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigado.